Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, já que tá todo mundo curtindo essa energia boa de Copa do Mundo, todo mundo animado, será que o Hexa vem? Comenta aí, o Hexa vem ou não. Bom, vou abrir figurinhas da Copa do Mundo, mas não só da Copa de 2022. Bora fazer um vídeo nostálgico, lembrar das outras Copas, então vou abrir um pacotinho da Copa de 2022, 2018, 2014 e 2010. Bora ver a diferença, quais são os jogadores, enfim. Então, não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo, né, pra gente fazer mais vídeos. Se quiser vídeo também abrindo só figurinhas da Copa de 2022, comenta aí que eu vou fazer também. Fechou? Já se inscreveu? Então bora pro vídeo. Tô aqui com as figurinhas, se liga, Copa de 2022, 2018, 2014 e 2010. Bora começar pela mais comum, né, de hoje em dia, mais atual, Copa de 2022, vamos lá. Então bora abrir o primeiro pacotinho da Copa de 2022, vamos ver se vai vir algum craque, vamos ver. Goleiro da Bélgica, jogador da Inglaterra, goleiro do Catar, jogador da Sérvia e por último, mais um jogador da Sérvia. É, não foi um pacotinho com jogadores craques, né, vieram esses aqui. Enfim, bora pro pacotinho da Copa de 2018 agora e bora ver qual veio mais craques. No final do vídeo a gente vê qual pacotinho venceu. Sem muita enrolação, bora pro segundo pacotinho agora da Copa de 2018. Ai, que saudade. Ó, esse aqui tá mais difícil de abrir. Jogador do Egito, jogador da Costa Rica, ó, jogador da Argentina, jogador da Rússia, olha aqui, ó. E, por último, jogador do Irã. Esses foram os jogadores do pacotinho, né, da Copa de 2018. Então, sem enrolação, bora pra Copa de 2014. E que a gente não tem boas lembranças. Mas vamos ver se vem algum jogador bom no pacotinho. Bora pro pacotinho da Copa do Mundo de 2014, mas não se esquece, se inscreve no canal, curte esse vídeo que é muito importante. Vai me ajudar demais e me motiva a trazer mais vídeos aqui pro canal, beleza? Então bora abrir pra ver se será que vem algum jogador no Brasil. Olha que top, gente. Ó, vem o estádio. Eu achei que tá difícil de abrir. Será que é porque o pacotinho é antigo? Arena da Baixada, uma parte, né, da Arena da Baixada. Jogador Uruguai, gente, seleção de Uruguai. Mais um jogador da seleção de Uruguai. Ó, ele aí, o brabo. Jogador da seleção da Holanda, gente. Jogador holandês. E uma parte da Arena Corinthians. Vieram dois estádios, duas partes, né, de dois estádios diferentes. Arena da Baixada e Arena Corinthians. Qual que você prefere? Comenta aí. Agora bora pro último pacotinho, não menos importante, mais antigo. Vamos ver. Será? Como é que eram as figurinhas? Vamos ver, gente. Será que veio o craque? Jogador. Tá aqui, tá? Não sei se faz isso. Tem que estudar na geografia, né? Jogador da onde? Jogador da onde? Da Austrália. Jogador da Austrália. Ó, ó, o Maicon da seleção brasileira. Olha aí. Veio um jogador do Brasil, pelo menos. Jogador da Sérvia. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu acho que é da Sérvia. Se não for, me perdoem. Vai estar aqui, né? Porque eu não sou muito profissional na geografia, meu negócio é o futebol mesmo. E jogador da Inglaterra. John Terry, que jogou no Chelsea. Gente, jogava demais. Jogou no Chelsea. Brabo, viu? E ainda veio figurinha do Brasil nesse pacotinho. Acho que foi o melhor. E aí? Qual foi o melhor pacotinho com os melhores jogadores? Qual você prefere? Copa de 2022, 2018, 2014 ou 2010? Sei que vieram bastante jogadores. Inclusive, já vou colar essas aqui no álbum, né? De 2022. E se vocês quiserem também, vou trazer vídeos, né? Só com as figurinhas de 2022, completando o álbum. Se você quiser, comenta aí também, gente. Bora interagir nos comentários pra eu saber o que vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar esse vídeo com os amigos. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram. Olha aí, ó. Esse é o meu Instagram. Mesmo nome daqui no YouTube. Só que tudo junto, né? Não se esqueça disso. Então, me segue lá também. Fechou? E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijão. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Tamo junto. Tchau. Tchau.